Sejam muito bem-vindos a nossa Análise on Change semanal, aquele momento da semana que você sempre para para ver como está a saúde da rede. E eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje que o Bitcoin conseguiu se recuperar depois de ter a ameaça de quebra de três bancos nos Estados Unidos, amigos da tecnologia e das criptomoedas. Depois que o governo então decidiu que ia bancar o prejuízo desses bancos, o Bitcoin retomou a sua corrida e agora essa semana ele vem batendo a cabeça aí numa resistência que nós vamos ver no vídeo de hoje. E não se esqueça do like do professor, mas é claro meu amigo, veja aí que o volume do Bitcoin subiu 54% essa semana, vem alguns dias subindo e hoje pessoal bateu na casa de 68 bilhões de dólares praticamente, só perdeu aí na verdade para o volume do Futuros, que somando todas as corretoras aqui, nós chegamos a um volume diário de 86 bilhões de dólares. Então vejam que o volume do Futuros voltou a ultrapassar o volume do Spot, do Bitcoin e isso obviamente impõe um certo grau de risco no mercado, tá bem? Eu sempre coloco para vocês aí as zonas de suporte e resistência e agora nós estamos batendo cabeça justamente para passar os 24.300 dólares. Se a gente ganhar um pouco de força, a gente quem sabe pode superar aí a marca dos, e ir em busca da marca dos 28 mil dólares. Não vejo isso ainda, tá certo pessoal? Vejo uma semana de briga aí por esses 24 mil, uma vez que os dados on-chain que vinham subindo, eles meio que deram uma pequena recuada nesta semana, então vejam aqui por exemplo o número de transações, eu sempre observo ele aqui para ver como está a força compradora e ela saiu aí da semana passada de 329 mil transações, na média de 7 dias para 319 mil, então nós tivemos uma queda aí de 3%, que também obviamente isso aqui pode ser uma bandeirinha de alta se formando, tá bem? Então vamos ficar atentos aí, acompanhando durante a semana para ver o que vai acontecer com esse número de transações, que está bem alto, obviamente se você comparar com outros períodos ainda, nós tivemos uma grande alta, veja que se você põe em um ano, nós tivemos a grande alta nessa semana que passou, no dia 7, e provavelmente isso ajudou a impulsionar também esse pump que nós vimos agora durante esta semana, tá bem? e veja que nos últimos aí, quando a gente coloca dois anos, mesmo assim ainda é o maior número de transações que a gente viu até agora, 333 mil no dia 7 de março, tá vendo? Então, obviamente que isso está influenciando o preço do Bitcoin. Outra coisa que eu sempre observo é o número de endereços ativos, também vinha uma boa subida até o dia 7, mas quando a gente compara com a semana passada, ele caiu aí de 988 para 960 mil endereços ativos por dia, o que mostra uma queda de 3% aproximadamente, também aí no número de endereços ativos. A mesma coisa a gente está observando nos endereços novos, ou seja, nos novos players chegando no mercado, então veja que estava em 486 mil carteiras sendo abertas diariamente, e ela foi agora para 473 mil, uma queda de quase 3% também. Quem deu bastante show nos últimos dias foram os mineradores, que eu falava para vocês que a gente estava esperando, que em 2023 eles haviam prometido mais de 300 hexahashes por segundo, e é o que a gente está observando mesmo, veja aqui, dia 4 de março chegou em 330 mil, na média de 7 dias, ou seja, pode ter picos maiores aí, 330 mil, e agora nós estamos mais ou menos estável na região de 323 hexahashes por segundo, mostrando que os mineradores estão com muita força esse ano, então vejam que a nossa rede continua forte, pessoal. Os dados on-chain, ainda que essa semana não estejam subindo novamente, eles estão num momento de alta, de muita alta, tanto no hash rate como nos outros indicadores que eu mostrei para vocês aí, está bem? Então, pessoal, esses quatro indicadores eu uso para ver a força compradora, então veja que os usuários comuns não estão com muita força agora essa semana, os novos usuários também não, e os mineradores estão estáveis neste exato momento. A força vendedora também não está com muita força não, ainda que ela esteja aqui, veja que nós aqui acompanhamos, dá para acompanhar de várias formas isso, mas uma das formas que eu uso é simples, é essa daqui, esse indicador mostrando o supply para mais de um ano, então quando foi a última vez que essas moedas foram ativas, então veja que nós temos um supply de 67% das moedas com mais de um ano que estão estagnadas, não estão sendo usadas. Isso daqui, quando o mercado começa, o preço a subir, ela começa a cair, ou seja, as pessoas começam a se interessar em vender as suas moedas, não é o que eu estou vendo aqui nesse exato momento. nesse exato momento, nós estamos nesse platô de 67,7%, que também é uma alta histórica, se você colocar nos últimos anos, veja que ela é uma tendência sempre de acumulação, das pessoas acumularem bitcoins, e aí nós estamos agora num pico de máxima, e eu estou só observando isso porque isso, quando começar a cair, vai nos mostrar uma nova bull run. Então ainda não estamos nesse momento, está certo, pessoal? Temos que ter paciência, jogar o jogo do bear market é como se estivesse jogando um jogo de xadrez, tem que saber mover bem as peças para não perder dinheiro. E no relatório da Glassnode, eles estão se referindo aos três bancos caídos, aos três bancos falidos, que quebraram, que entraram em liquidação, ou liquidação voluntária, ou judicial, esses três bancos que eles estão se referindo aí, é o Silvergate, o Silicon Valley e o Signature Bank New York, os três aí são, como ele chama aqui, de crypto-friendly, amigos do mundo cripto, mas não só do mundo cripto, mas também das tecnologias, e eles três aí quebraram, e obviamente depois o governo veio e disse que vai acreditar e que vai defender os depositantes desses bancos, então obviamente o Bitcoin voltou novamente ao seu caminho de crescimento, mas diferente do que a gente viu das outras vezes, ele até fala aqui que o pessoal começou a investir, ao invés de tentar se proteger em outros mercados, começou a investir em Bitcoin e Ethereum, e o que foi isso que nos levou a grandes volumes nessa última semana. Quando houve essa ameaça, dessa quebradeira desses três bancos, nós vimos então as moedas perdendo a sua paridade no dólar, nós vimos acontecer isso com o SDC e com o DAI também, chegaram aí a 0,88 de um dólar e a 0,89 de dólar, e depois obviamente que vimos que os investimentos deles, que estavam nesses bancos, vão ser pagos pelo governo, então todos eles voltaram a ter a sua paridade em um dólar, mas por conta desse medo aí com as stablecoins, também mudou um pouco o comportamento do investidor. Aqui nesse gráfico vocês podem acompanhar aí como que está a dominância no estoque, no supply das stablecoins em dólares. Então veja aqui, desde que nós tivemos, desde 2020 nós estávamos tendo um movimento de perda de mercado do USDT, do Tether, e por incrível que pareça, quando aconteceu essa coisa, quando o BUSD começou a perder a confiança devido às regulações do governo dos Estados Unidos, ele começou a perder e teve, a Paxos parou também de imprimir o BUSD, então veja que ela começou a cair, e a sua dominância saiu de 16,6% para 6,75%. O USDC manteve-se com uma certa estabilidade, na região de 30%, 33%, mas quem nos chamou bastante a atenção foi justamente o Tether, que sempre sofre fund, desde que eu acompanho o mercado em 2015 e 2016, eles sempre estão sofrendo fund, e justamente com essa insegurança do mercado nos Estados Unidos, muita gente foi se proteger justamente com o Tether. E para onde que esse pessoal foi? Eles acabaram mudando as suas criptomoedas, as suas stablecoins, para comprar Bitcoin e Ethereum, então nós observamos uma fuga de Ethereum e de Bitcoin do balanço das exchanges, nós tivemos uma queda aí, eles que já tinham aí entre 11% e 12% só de todo o estoque dessas criptos do supply, eles perderam aí, o Bitcoin perdeu, diminuiu ainda mais o seu estoque dentro das exchanges, em menos 0,14%, e o Ethereum também chegou a cair em menos 0,325%, mostrando que o pessoal fez a troca para essas moedas e mandou para as carteiras. O que está melhorando para o Bitcoin é justamente o interesse por ele, a análise de sentimento de como que está, como o pessoal está pensando nele, então veja o que nós tivemos aí do dia 12 de março, um arranque até o dia 14, indo para o dia 14, mostrando para a gente que está aumentando o interesse das pessoas no Bitcoin, e o indicador que eu uso aqui também para ver o sentimento de alta, onde eu cruzo palavras que levam a alta, como bullish, bull, pump, e subtraio do interesse negativo, como fala de dump e outras palavras, e eu mostro aqui para vocês que esse indicador está mostrando um interesse em uma leve subida neste exato momento. Então, pessoal, o que eu estou vendo aí, segundo os dados on-chain, é que nós vamos ter uma briga forte nessa região dos 24 mil dólares, até comentei no nosso grupo que eu estava esperando ele fazer um suporte nesses 24 mil e 300, para realmente acreditar que ele vai em busca dos 28 mil dólares, mas o que eu estou vendo aí é que nós vamos ter uma briga grande nesta região. Se você for observar o sistema financeiro global, ele ainda continua navegando em águas desconhecidas, então deixa a gente bastante com isso. Mas a parte boa da história foi ver as pessoas comprando Bitcoin neste exato momento, como o Satoshi pensou quando ele imaginou em criar esse ativo digital escasso que fosse capaz de nos ajudar neste exato momento. Espero que esses dados ajudem vocês nas análises que vocês vão fazer nos seus trades e nos vemos na próxima semana.